Bom, iremos apresentar sobre a aplicação de autovalores e autovetores, especificamente sobre as matrizes de Leisler. Vai passar. Os oradores, no caso eu que estou falando agora, Roberto Motomonteiro, e meu companheiro de equipe, Thiago Souza Amorim de Jesus. Bom, de uma forma geral, o modelo matricial de Leisler é utilizado em várias áreas do conhecimento, principalmente quando se trata de modelagem matemática de crescimento populacional. Esse modelo matricial populacional, ele teve início em meados da década de 1940. E se deve aos esforços, e como o próprio nome diz, das matrizes de Leisler, lá em 1945. Tem o objetivo de estudar o crescimento populacional. E nós vamos apresentar a construção e as propriedades da matriz dele para um caso particular do crescimento populacional da parte de fêmeas de uma população, seja animal ou humana. Aí, nesses modelos, nesse modelo, no caso, as fêmeas são divididas em faixas etárias de igual duração. Aí, supomos que a idade máxima que uma população fêmea pode atingir, seja L, como mostra na imagem. Então, se a gente dividir a população em N faixas etárias, cada faixa etária terá L sobre N, como mostra ali, a faixa etária é um intervalo de idade, L sobre N. anos de duração. Aí, mostra a tabela aí para uma melhor visualização. Pode passar. Supondo agora que seja conhecido o número de fêmeas em cada uma das N faixas etárias num instante T igual a zero, como tem aí X elevado a zero. Em particular, suponha que X1 elevado a zero são fêmeas na primeira faixa etária, X2 elevado a zero são fêmeas na segunda faixa etária, e assim sucessivamente até o XN elevado a zero, seja ela qual faixa etária, você coloca aí. O leitor deve ter percebido que podemos formar com N números um vetor coluna. Depois você faz uma determinante, você monta a determinante, que vai ser mais para frente, e multiplica por esse vetor coluna aí, de acordo com a faixa etária da fêmea. Esse vetor é chamado de distribuição etária. Bom, o processo de nascimento e morte entre dois tempos de observação pode ser descrito por meio desses dois seguintes parâmetros aí que mostram. O primeiro, que é o número médio de filhas nascidas por fêmea durante o tempo que ela está na iésima faixa etária, e esse número é chamado, a partir de agora, de taxa de nascimento. O segundo, embaixo, que no caso é o outro parâmetro, que no caso é a fração de fêmeas na iésima faixa etária, que se espera que vá sobreviver e passar para I mais um, ézima faixa etária. Essa fração, no caso, se chama de taxa de sobrevivência. Vai passar. É só acrescentando, esse iésima é o que eu falei anteriormente. Pode ser qual faixa etária for. E aí você combina a quantidade de colunas para ficar igual, para você poder fazer a multiplicação, a quantidade de linhas que você monta na determinante com a quantidade de colunas que tem aí de acordo com a faixa etária. Correto. Por exemplo, uma política de colheita, o modelo de colheita sustentável, a população antes do período de crescimento, a população após o período de crescimento e a população colhida. Uma população animal é periodicamente colhida. Ela é dita sustentável, se o rendimento da colheita é o mesmo, e a distribuição etária da população remanescente é a mesma. Esta população aí que está na figura está por um período de crescimento descrito por uma matriz de Leslie. Ao final do período de crescimento, uma quantidade, uma fração dessa população é colhida, de tal modo que a população tem a mesma distribuição etária que a população original, ou seja, a primeira imagem aí, a menorzinha. Este ciclo repede depois de cada colheita, de modo que o rendimento dela seja sustentável. Então, supomos que a duração da colheita é curta, em comparação com o período de crescimento, de modo que qualquer crescimento ou mudança na população durante esse período de colheita pode ser ignorado. Então, vamos escrever agora esse modelo matematicamente, né? Como mostra aí, o vetor de distribuição etária da população antes de começar o período de crescimento. Então, assim, o X1 é o número das fêmeas da iésima faixa etária que foram colhidas. Se L é uma matriz de Leslie, que descreve o crescimento da população, então, o vetor LX é o vetor de distribuição etária da população ao final do período de crescimento. Então, assim, antes da colheita, a periódica. Então, seja H1 igual a 1, 2, 3, N, né? A fração das fêmeas da iésima faixa que é colhida. E esses números formam uma matriz diagonal, a INXN. No caso, como mostra ali, que chamamos a matriz de colheita, que o que, por definição, que é 0 menor ou igual que H1, menor ou igual, H1 no caso, né? Menor ou igual a 1. Seja 1 como, ou 1, seja i, no caso, igual a 1, 2, 3 ou N. Ou seja, podemos escolher nada no H0 ou toda no H1, ou alguma fração entre esse meio termo de cada uma das N faixas etárias. Pode passar. Ixi, a imagem ficou um pouco distorcida, mas como o número de fêmeas na iésima faixa, essa imagem ficou um pouco distorcida, mas eu vou tentar explicar. Imediatamente, antes de cada colheita, é a esma entrada. É o LX que está na primeira linha. L de X. Pode ser visto na esma entrada do vetor coluna, que é o número de fêmeas na iésima faixa. Pela definição de política da colheita sustentável, a gente tem que, matematicamente, fica X, deve ser um alto vetor da matriz I menos H, multiplicado por L, associado ao vetor 1. No caso, matematicamente, o que está escrito na terceira imagem. L de X menos H L de X é igual a X, sendo que o X é L de X I menos H, que se refere à iésima entrada, no caso, ao período em que se encontra a faixa etária. No caso, a primeira imagem ali, do número de fêmeas da iésima faixa, que não está distorcida aí, é uma matriz, no caso, como o Tiago falou, da H L de X, que é igual a H1, L de X I, H2, L de X I, e assim sucessivamente, até HN, LXN. Pode passar. Pode passar, já. Tiago? Tiago? Não passou, não, slide. Não passou o slide, não, Tiago. Só um momento, problemas técnicos. Mas, no caso, o próximo slide, que ele vai passar aí, é... é... supondo, né, que a matriz de laser da população é... seja L e uma matriz, seja A1, A2, A3, assim sucessivamente, é... A A, N menos 1, AN. E, então, a matriz é... I menos H, ela é dada por outra matriz, que vai ser mostrada aí agora, que no final das contas, observando a matriz, ela tem o mesmo formato de uma matriz Leslie. E aí, calculando a taxa líquida da reprodução de IH L igualando a 1. Acho que ele saiu, a internet dele caiu. Vamos pausar a gravação, professor? Bom, tá entrando já. Continuando, é... como foi dito, né, que matematicamente deve ser um alto vetor da matriz LH associado ao vetor 1. Então, supondo que a matriz Leslie da população seja... Passa o slide, por favor. Seja... A... A primeira imagem aí que tá um pouco distorcida, mas é uma matriz L igual a... Na primeira fileira, A1, A2, A3, assim sucessivamente, até que o penúltimo seja A, N menos 1 e A, N. Então, é... A matriz I I menos H é dada por... Como mostra na segunda imagem aí. Então, assim, é... Se você observar, essa matriz da segunda imagem, ela tem o mesmo formato de uma matriz de Leslie. Então, é... Depois, calculando a taxa líquida da reprodução de I menos HL e igualando A1, é... Torna a equação abaixo. Pode passar. A gente tem essa função aí. Apenas os valores H1, H2 e H3 e o HN que satisfazem a equação tem que pertencer um intervalo entre 0 e 1. Só esses... Só esses valores podem produzir rendimentos sustentáveis. Se H1, H2, H3 até o HN satisfazem a equação. Então, a matriz I menos H multiplicado por L tem um autovetor desejado, α1 igual a 1. E este autovetor tem multiplicidade 1. Pois um autovetor de uma matriz de Leslie sempre tem multiplicidade 1. É. Exatamente. Agora, eu vou demonstrar o cálculo de um autovetor no... no GeoGebra. Eu coloquei alguns aqui para se a máquina desse uma travadinha, mas eu vou fazer novamente. Vou pegar o mesmo exemplo e me mostrar como faz. fiz uma 3 por 3 e uma 2 por 2. Um momento. Pronto. Colocamos a matriz A igual colchete, colchete, colchete. Usando-nos o número de acordo com algo que você vai calcular, vou usar o número aleatório. 3,4 colchete, 5,2. Faltam uma vírgula aqui. A primeira matriz, calculamos a matriz identidade. 1,0 vírgula colchete, 0,1 e agora, determinante, a matriz vai ser A menos o termo âmida multiplicado pela matriz identidade e vai dar isso aí. Para a gente achar os altos vetores, colocamos resolver o primeiro aqui e colocamos a equação que achamos acima. cadê? Aqui. ao quadrado menos 5 lâmida menos 14. Estes são os altos vetores da matriz dada. E é isso, professor. E aí o o o o o Obrigado.